A todos, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esse momento tão importante para o município de João Dorado, que essa é a jornada catagógica. E nós estamos num lugar agradável, num lugar onde cultua a palavra de Deus. Então, colocar o certo no momento certo. Quero aqui agradecer a Deus, no nome do professor, doutor, o PHB, Roberto Silva. E também, quero aqui pedir desculpa aos meus profissionais, aos meus amigos da educação. Pelo sofrimento que nós passamos. Nós passamos um ano muito difícil. Um ano que nós nos entregamos em prol da educação. Porque eu sou pai e sei como é difícil administrar uma casa sem um recurso financeiro. Eu sei como a cabeça da gente fica a mil sem poder assumir os nossos compromissos. E esse desafio do povo da educação, eles trabalham. E souberam administrar. E chegamos a concluir. A finalizar o ano de 2013. Mas eu tenho conhecimento por que nós vencemos. Nós vencemos por quê? Deus só dá carga de acordo com aquilo que a gente consegue carregar. Então, Deus deu aquela carga. Deus deu aquele peso para nós carregarmos. E nós carregamos. Então, quero agradecer. Primeiramente a Deus. Porque nós vencemos. E muitas vezes eu vejo as pessoas falarem que nós sofremos. Nós tivemos dificuldades. Tivemos isso. Nós tivemos a vitória. Tivemos a consagração. De finalizar um ano muito difícil. Porque tivemos Deus na nossa frente. Mas também aqui, eu agradeço a todos. Mas também ao mesmo tempo, nesse agradecimento, eu convoco todos os profissionais da educação a se mobilizar em um só sentido que essa jornada pedagógica não segue só apenas o momento aqui. mas que esse momento de aprendizagem possa chegar a quem está lá na porta. O qual nós somos empregados dele. É o aluno. Que nós precisamos ver o aluno com diferença. Que nós precisamos ver que o aluno precisa do nosso apoio. Eu, como prefeito, tenho que dar nota para o santo. Tenho que exigir e também ao mesmo tempo dar o direito a vocês de fazerem um bom trabalho. Então, nós temos essa contribuição. Que esse momento aqui não é um momento jurídico. Não é um momento só apenas nos reunimos. Mas é um momento de melhorar a educação de Vondorado. Nesse momento, nós estamos contando a semer onde nós possamos colher conflitos. Eu vejo na cara que é bonito. O futuro do Brasil está nas crianças. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Vamos cuidar do futuro do nosso país. Vamos cuidar das nossas crianças. Para que possamos ter uma sociedade melhor. Para que possamos ter uma sociedade mais justa. Então, aqui, nesse momento, eu peço aos professores. Eu peço aos meus amigos. Eu peço a todos os profissionais da educação. Vamos melhorar a educação. Vamos melhorar o jeito que vivemos. Não o povo, meu povo, porque eu sou prefeito. Porque nós participamos com uma sociedade diferente. Nós precisamos apoiar aquelas crianças que estão lá na ponta. Crianças que não têm uma estrutura familiar. E muitas vezes, eu sou professor com esse papel. Eu, o professor, faz essa diferença. Os profissionais da educação fazem essa diferença. Começando no simples funcionário. Que tem seu papel importante. Que não está aqui presente. Com a mereteira, com o gerador. Até chegar no seu recado. Nós temos essa responsabilidade de fazer essa diferença. Então, esse momento aqui é um momento de repetição. É o momento que nós possamos mudar o meio do que nós dizemos. E muito obrigado.